Música Quero ficar contigo a todo momento O meu destino és tu Já nada nos vai separar Seguis-me para todo o lar E eu só quero é cantar Não interessa já, não quero esperar mais Vou postar vários vídeos virais Milhões de vídeos vou colecionar Trago-se em mim e ele vai preparar Seguro-Tuber Youtuber Youtuber Eu quero ser Youtuber Youtuber